Não para A todos aqueles que perderam alguém Nosso querido Leandro, vamos aplaudir? Você meu amigo de fé, meu irmão camarada Amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas Cabeça de homem, mas o coração de menino Aquele que está do seu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Vá, 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 Porque precisamos de alguém pra ajudar na saída A sua palavra de força, de fé e de carinho Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho Você meu amigo de fé, meu irmão, camarada Sorriso e abraço, vestido da minha chegada Você que me diz as verdades com frases abertas Amigo, você é o mais certo das horas que seca Leonardo! Olha a mão! Olha a mão! Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo 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 de verdade Amigo falso Amém? Leonardo Pedro Tiago Amigo 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 Amigo